Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Pois olha, nós aqui outra vez hoje com a aula de matemática e o tema da aula de hoje é os números, não é mesmo? No nosso dia a dia. Vocês já observaram que tem números por todas as partes? Em casa, por exemplo, se você vai na dispensa ou no armário, você vai encontrar produtos como este, foi por isso que a professora trouxe, para mostrar exemplos para vocês, práticos. Em casa, no armário, na dispensa, quando vocês vão ao supermercado, todos os produtos, quando vocês saem na rua, o semáforo, tem alguns semáforos que vão orientando os condutores através dos números, não é mesmo? Que vão diminuindo e vai mostrar se ele pode passar ou não. Enfim, os números estão por todas as partes, os números estão no nosso dia a dia. E foi por isso que eu trouxe para vocês aqui hoje, alguns exemplos, certo? Para que vocês compreendam melhor e saibam visualizar, saibam ver e ler também, não é mesmo? Nas embalagens, por exemplo. Vamos lá, eu tenho aqui essa embalagem que ela está... Bom, quase cheia, a professora já utilizou duas esponjinhas daqui. São esponjas, não é? De lavar louça, que aqui, nesta embalagem, além de outras informações, ela traz o número de esponjas que eu tenho dentro desta embalagem. Aqui está escrito assim, ó, contém dez esponjas, certo? Então, eu tenho várias informações em todos os produtos, na verdade, vocês que vocês forem consumir, vocês deverão encontrar informações como esta. Neste caso, desse pacotinho de esponja, eu tenho aqui a quantidade. Você precisa comprar e saber quantos elementos ou quantas esponjinhas vocês têm aqui nesta embalagem, certo? Então, aqui está mostrando o número. Eu tenho aqui dez. Dez unidades ou dez esponjas. Nesta outra embalagem, eu tenho também o número, que está bem pequenininho, mas vai aparecer aí na foto aqui do lado, aqui para vocês. O número de unidades deste produto, que é sabonete da Natura, cheiroso, gostoso. Então, eu tenho aqui também o número e tem mais. Além do número, ou seja, da quantidade de sabonetes que eu tenho nesta caixa, aqui discriminado, eu tenho também o peso. Isso mesmo, o peso, nós vamos estudar o peso. 90 gramas, cada um, ou seja, cada sabonete tem um peso de 90 gramas. O que são gramas, professora? Gramas é uma medida de unidade, certo? É uma medida que nós vamos começar a aprender este ano, que determina o peso. Algumas medidas determinam a distância, a largura, ok? Nesse caso aqui, é o peso. Vamos lá. Falando de distância, eu trouxe também esta embalagem, que olha só, esse daqui é aquele insufilme que a gente utiliza para embalar o lanche, para embalar as frutas, para ficar tudo limpinho, não é? Tem que ficar tudo bem higienizado. Esse daqui está dizendo que tem 70, olha o número 70, metros. Números, metros também é uma unidade de medida, certo? Uma unidade de medida que nós utilizamos para medir a distância ou a quantidade, assim, em metros, em distância que eu tenho de plástico, no caso dele, vem todo enroladinho, não é mesmo? Então, aqui também vai estar descrito. Números estão por toda parte. Sempre indicando a quantidade, o peso, a distância, ok? Vamos lá para mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma caixinha de giz e aqui diz assim, contém, que significa que o que contém está aqui dentro, 64, aqui está escrito unidades, certo? Eu tenho 64 unidades de giz aqui dentro dessa caixinha, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês? Passem a partir de agora a observar os números que estão por toda parte. Os números vão determinar a quantidade, o peso e a distância, certo? E eu trouxe também para vocês algumas atividades relacionadas à aula de hoje. Bem tranquila, não vai ser complicado. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato conosco. Feitas as atividades, registre e nos envie pelo número do WhatsApp que aparece no final deste vídeo. Certinho? Beijo, por hoje é só. Tchau, tchau!